Olá pessoal, chegando com mais notícia do Galo nesse 2024, o presidente Sérgio Coelho falou de Bernat, falou de reforços, vamos trazer tudo para você, a Bel Ferreira e a Leila, é, podem levar o Bernat para o Palmeiras, vou trazer um vídeo do Bernat, já mando um recado para a diretoria do Atlético neste momento, Rodrigo Caetano e os quatro R's, né, principalmente Rubens Menin, também dono do Atlético, o Bernat, pessoal, Bernat, Bernat está com 31 anos, mesmo com 31 anos, creio que deve ser uma decepção muito grande para o torcedor atleticano, caso o jogador não volte para o Galo, né, ou em março, ou no meio do ano, o jogador já se declarou várias vezes que quer voltar, um salário baixo, não sei, aquele salário alto, na minha opinião ainda, poderia ajudar muito o Galo, vamos comentar sobre isso, vamos falar sobre o Eduardo Vargas, é, rapaz, martelo batido, situação definida, preocupante a situação, e o torcedor está querendo saber do Borré também, ué, então cadê o Borré? Borré não foi para o Internacional? Será que o Galo está por trás disso aí? Pode ter um reviravolta? Pode atrapalhar essa negociação? Nesse vídeo eu atualizo tudo para você, então já vai deixando o like agora no começo do vídeo para você não esquecer que é muito importante que eu volto depois da vinheta. É isso aí pessoal, especulação é diferente de contratação, e aqui nesse vídeo eu trago para você todas as informações para você ficar muito bem informado, beleza pessoal? Vamos começar o vídeo falando primeiro sobre o Bernal, isso mesmo, todo mundo lembra do Bernal, uma venda simplesmente sensacional, o Bernal que está no Panatinacos, o jogador tem empréstimo até o meio do ano, 30 de 6 de 2024, tem 31 anos, né? Pode chegar no Galo, pode vestir a camisa do Galo, seria simplesmente sensacional, e o Palmeiras, isso mesmo, Palmeiras do Abel Ferreira, da Leila Pereira, a informação que o Palmeiras vai sim disputar essa contratação, o Palmeiras vai tentar a contratação do Bernal, então tanto o Galo e o Palmeiras, segundo alguns portais aí, estão nessa negociação, porém o Atlético não fez nenhuma proposta, nenhuma consulta até o momento, o Palmeiras, segundo os bastidores aí, o Palmeiras já fez até uma ligação, deixa eu dar os créditos para quem trouxe essa informação, que o Palmeiras já até fez uma ligação aí para o Bernal, né? Para saber da situação do Bernal, para saber a questão de salário, né? Como seria a situação do Bernal, caso realmente ele voltasse para o futebol brasileiro, aqui ó, foi o Lucas Tanaka, ainda sobre o Bernal, o Palmeiras é hoje o clube do Brasil mais interessado na contratação do jogador, já teve ligação do Abel Ferreira e da Leila Pereira para entender quais são os seus objetivos no final do seu contrato com a Grécia, isso quer dizer que ele jogará do Palmeiras? Não, mas há quem chegue primeiro leve vantagem, pois é, esse é um ponto quem chega primeiro leve vantagem, quem chega primeiro bebe água limpa, o presidente Sérgio Coelho falou sobre o Bernal, mas antes eu quero trazer para você uma fala do Bernal, que na minha opinião, essa fala dele, né, ele deu entrevista um portal um tempo atrás, eu não me lembro, tá pessoal, para quem foi então, não vou dar os créditos para não dar os créditos errados, que realmente eu não lembro, mas isso aqui serve para o presidente, serve para os donos do Atlético pensar mil vezes antes de não trazer o Bernal de volta, fala aí Bernal. Então, quando eu falei na TV Galo que eu quero realmente voltar para o Atlético, eu quero e vou, eu não me vejo vestindo outra camisa no Brasil a não ser a do Atlético, eu não consigo imaginar, e eu não vejo isso. Então, quando eu falei... Quando ele falou em voltar para o Brasil, ele fala em voltar para o Atlético, né, palavras do próprio Bernal, ele não vê no futebol brasileiro usando outra camisa a não ser a camisa do Galo, e eu já trouxe informação exclusiva para você, amigos do Bernal, direto do Barreiro, já me passaram a informação que o Bernal aguarda apenas um contato, apenas um convite do Atlético para o Bernal poder estar voltando para o futebol brasileiro, né, nessa temporada de 2024. Se a gente falando que vem, vocês dá desculpa aí, porque virou ano, a gente está atrasado ainda, né, Bernal, há 31 anos, tem contrato com o Panatinacos até 30 dos 6 de 2024, e o presidente Sérgio Coelho foi perguntado, né, hoje o presidente, né, oficialmente tomou posse aí para o seu novo mandado aí como presidente do Atlético, né, foi reeleito. O presidente Sérgio Coelho falou do Bernal, né, se o Atlético pode ou não pode estar contratando o Bernal. Vamos trazer aqui o presidente Sérgio Coelho sobre essa possível contratação do Bernal. Vídeo eu peguei nos grupos de WhatsApp, então não tem como eu dar os créditos, que eu não sei quem é o dono do vídeo, se o dono do vídeo estiver por aí, se identifique que a gente dá os créditos. Vamos acompanhar o presidente Sérgio Coelho falando sobre Bernal no gado. Enquanto isso, pessoal, inscreva-se no canal Foco em 2024 e a gente bater 100 mil inscritos, então conto muito com a sua ajuda, convide seus amigos aí que não conhecem o canal, que aqui é um canal de torcedor para torcedor, sempre trazendo muita informação para você. Vamos lá, Sérgio Coelho sobre Bernal. Veja bem, o Bernal é um jogador que eu acho que vai me desculpas, né, de mostrar de ter, mas em relação ao gado, né, dizer quais são os jogos que a gente está ganhando, posição, o melhor para o atlete, nesse momento, o melhor para o gado é a gente ficar em silêncio. Normalmente, quando se fala, tem algum problema, a gente acaba perdendo a oportunidade, chama a atenção dos seus filhos, então, nós que somos filhos, né, vamos trabalhar o silêncio, o que dizia, o que dizia. Tá aí, pessoal, tá um pouquinho barulhento, né, que essa entrevista foi lá na sede de Lourdes, né, na posse aí do presidente Sérgio Coelho, então, ele falou sobre a possibilidade do Bernal voltar para o Atlético. Como você escutou, é um jogador que a maioria dos clubes, né, eles querem, mas o Atlético não fala sobre nomes e posições de reforço a serem contratados, isso atrapalha, vamos ficar em silêncio para não atrapalhar, né, uma possível negociação com o Bernal ou qualquer outro jogador do Atlético. Esse aí realmente é o lema que o Atlético veio usando, né, o Atlético aí tendo um pouco de cautela aí para falar sobre reforço. Então, sobre o Bernal, a gente continua esperando aí, aguardando para ver se o Atlético vai ou não fazer uma proposta. Tem muitas pessoas trazendo aí, né, que o Bernal pode vir para o Atlético no mês 3, já que acaba o campeonato, mas isso é notícia velha, tá, pessoal, aqui a gente não engana você não e dá os créditos realmente para quem traz notícia em primeiro aí. O Igor Tepe, da Rádio 98, tá de ferro, tá curtindo a praia, já trouxe lá atrás, outubro, novembro, né, que com o final do campeonato na Grécia, é Grécia, né, se eu estou enganado, no dia, é, mês 3, em março, então automaticamente o Bernal, ele já estaria de férias. Então, automaticamente o jogador de férias, né, o Panathinax, caso receba uma proposta do Atlético de qualquer outro clube, pode muito bem, né, liberar o jogador antecipado para o jogador estar acertando com esse futuro clube. Então essa é uma informação que já foi trazida, algumas pessoas estão replicando aí, como se fosse uma informação nova, mas não é uma informação nova, tá, então, acabando o campeonato no mês de março, caso realmente, né, o Atlético ou outro clube faça uma proposta oficial, o Panathinax pode estar liberando o jogador, por quê? Vai economizar cerca de 3 meses de salário, vai ganhar uma graninha, e a economia também muito boa, tá, pessoal? Vai ganhar perto de quanto eu digo, né, vai economizar uma grana, porque o Bernal, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, termina os 3 meses e próximos 3 meses aí, né, o Panathinax não pagaria nada, tá? Atual temporada, o jogador, ele fez 13 gols, 13 jogos, marcou 3 gols, deu 3 assistências, né, o Bernal não é mais aquele jogador velocista, né, tá chegando aos 31 anos, faz aquela função também um pouquinho ali pelo meio campo. Então, vamos aguardar e ver se pode ou não pode acontecer Bernal no garro. Vamos falar agora de Bernal, é, vamos falar agora de Borré, rapidamente, tá, sobre o Borré, meus amigos, muita gente perguntando, Wellington, Rafael Borré, falaram que estava acertado com o Internacional, ainda não acertou, você está sabendo de alguma atualização? Sobre o Borré, pessoal, está a mesma coisa, o Atlético sondou a situação do jogador, o Internacional inflamou o negócio, o salário dele é alto, né, é uma contratação difícil, por isso que até o momento o Inter não conseguiu essa contratação. A informação também, que ele, né, o clube alemão não quer liberar o colombiano, pode tentar fazer a compra. Então, o Atlético apenas observa de longe a situação, e vou ser bem sincero para você, acho difícil o Atlético pagar mais de um milhão de salário para o Borré, e principalmente, né, o valor que estão pedindo, né, para poder estar liberando o jogador, beleza? Então, por isso que o Borré ainda não fechou com o Internacional, e o Atlético acho difícil trazer. Difícil não é impossível. Para fechar o vídeo, deixa o like, que é muito importante, né? Vamos falar agora de uma notícia triste para o torcedor atleticano. Quem imaginava que poderia estar ficando, né, longe, distante, despedido o homem de gelo, despedido o Eduardo Vargas, é, meus amigos, pode sentar na potrona aí e ficar quitinho aí, o homem ainda deve continuar no Atlético para 2024. Eu tinha trago para vocês, né, que o Vasco se interessou no jogador, porém, a 7x7 não achou um jogador tão viável para o elenco, porém, tem informação aí que vem trazendo aí nos bastidores de amigos, né, o Lucas Anac também trouxe uma informação aí, que sobre o Eduardo Vargas, em momento nenhum, o Atlético, né, fez uma consulta pelo próprio, nem pelo jogador, e nem proposta para o Atlético, que, segundo, seguia, poderia ser uma jogada de Marte, né, do seu empresário, André Cury, tentando, né, jogar o jogador no mercado, para ver se outros clubes se interessam realmente nessa contratação. Eu fiquei bem feliz, achei que o Vasco poderia estar levando o Eduardo Vargas, mas nesse momento, então, não passou de mera especulação. Mas, a gente sabe, o mercado da borra, meu amigo, ele não gira, ele capota. Então, a qualquer momento, uma notícia que pode ser que não vai dar certo, daqui 2, 3 horas, 30 minutos, ela pode se concretizar. Então, a gente continua observando o mercado, então é muito importante você acionar o sininho das notificações, inscreva-se no canal, como eu disse, especulação é diferente de contratação. E aqui no Galo TV News, eu trago para você apenas a verdade. Tamo junto, pessoal. Aquele abraço. Fui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti